Vanessa, mestre, gosto muito das suas análises políticas sempre ponderadas e se possível, for sempre possível qual a sua avaliação sobre debate eleitoral de ontem, obrigado eu fico feliz que você acha que agrega a avaliação do debate eleitoral é nada além do esperado eu comentei isso aqui no começo, no começo me perguntaram sobre isso, o Paulon se não me engano nada além do esperado, em que sentido? você viu ali a expressão do que a gente tem com relação aos candidatos qual é a parte relevante com relação ao debate? talvez eu devia ter falado dessa forma mais clara antes, a parte relevante com relação ao debate é o como isso vai afetar o voto, obviamente mas é o como isso vai afetar o voto dos eleitores e isso daí deve ter algum nível de demonstração nas próximas pesquisas que saem para o final dessa semana então assim o debate em si na minha cabeça é muito mais algo folclórico que eventualmente sai uma uma pataquada o Brasil tem um histórico de debate incrível de assim de 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 rir copiosamente ou de ficar apavorado com a capacidade de do que é feito lá com a capacidade de ter a cara de pau de falar umas coisas dessas vídeo piti do excelentíssimo executivo com a Vera Magalhães sem sem noção então assim ali eu vi o que a Tebet sensata o Bolsonaro o Lula e o Ciro Gomes são atores políticos que a gente já conhece e que basicamente fizeram o que era esperado e mais do mesmo assim exatamente o Bolsonaro é presidente há quatro anos quase o Lula foi presidente por oito sempre envolvido com política sempre no olho público o Ciro a mesma coisa não foi presidente mas assim sempre está no sempre 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 com aquele mesmo tipo de temperamento explosivo assim o que a gente viu talvez o Ciro mais controlado mas basicamente mais do mesmo a grande questão que vai afetar é o como é que as pessoas que assistiram isso receberam aquilo e como é que aquilo reverberando em rede social internet os pequenos recortes a fala misógina do Bolsonaro a reação do Ciro de rir naquele momento que claramente não foi positivo a retrucada da Simone Tebet aquela foi ótima também a moça lá que falou que ela é onça foi maravilhosa também aquela então assim eu acho que o relevante do debate o debate é algo interessante para a gente conhecer as ideias do candidato eu acompanho a política de perto então para mim não tem novidade ali eu acho legal a galera assistir eu acho que é parte do processo é parte bem relevante do processo democrático mas é muito mais para quem não acompanha a política direta então para mim não tem muito o que aumenta eventualmente por exemplo eu posto aqui para vocês podcast de entrevista com os candidatos por quê? porque aquilo ali que estão falando ali eu já ouvi algumas milhões milhões de vezes não é novidade para ninguém que o Lula ia ter problema com o negócio talvez que ele ia ter tanto problema mas que ele ia ter perguntas com relação à corrupção o Bolsonaro ia ter algum tipo de explosão sério não era novidade certo? então o grande lance é o quê? qual é o ponto que eu estou esperando dessa brincadeira toda? o que eu estou esperando é a pesquisa que vai sair no final da semana porque essa pesquisa vai dar algum nível de direcionamento se a gente teve algum tipo de movimento por causa do que foi feito ali eu postei ali a pesquisazinha que foi feita pelo Datafolha com 64 pessoas x não é relevante sim eu postei por curiosidade o relevante vai ser quando tiver uma pesquisa estruturada estatisticamente válida no final da semana uma, duas, três, quatro quanto mais tiver é melhor porque a gente consegue bater as várias fontes de várias pesquisas diferentes e ver justamente qual é a verossimilhança que aquilo ali tem e quão equilibrados elas estão para entender justamente se teve alguma modificação e aí a gente pode ter reflexo disso na campanha como um todo se a gente ver por exemplo Simone Tebet encostando no Ciro aí a coisa vai começar a ficar interessante aí vai começar a ter aquela ideia de olha é uma possibilidade e aí a coisa começa a ficar interessante se a Simone Tebet se mantiver nos três, quatro por cento aí ponto aí meio que na minha cabeça meio que sacramento aumenta a impossibilidade a inviabilidade total de ter uma terceira via tá então basicamente é o que eu estou esperando não é tanto o debate é justamente o reflexo do debate nos eleitores que isso a gente vai ver para o final da semana tá e aí eu vou noticiar violentamente no canal porque eu estou bem curioso para saber o que vai acontecer porque aquilo ali vai ser bem representativo não é tanto o que vai acontecer 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 não é tanto o que vai acontecer